Vamos iniciar agora mais um exercício de revisão dos conteúdos já trabalhados. Vamos iniciar então essa revisão com um texto retirado do livro Sofrendo a Gramática de Mário Perini. O título do texto é As Gravatas de Mário Quintana. Não basta saber uma língua para entendê-la. Como é que uma pessoa se comunica com a outra? Como fazemos para transmitir ideias? A resposta parece bastante óbvia. Transmitimos ideias usando a língua. Assim, se vou passando na rua e vejo um avestruz, digamos que seja uma rua muito peculiar, onde o tráfico de avestruzes é intenso, digo ao meu amigo, olha lá, olha lá vai um avestruz. Com isso, transmito determinada informação ao meu amigo. Em outras palavras, passo para a mente de outra pessoa uma ideia que estava originalmente em minha mente. Para isso, evidentemente, é preciso que as duas pessoas em questão conheçam a mesma língua, que ambas chamem aquele animal desajeitado de avestruz, que ambas saibam utilizar os verbos olhar e ir, e assim por diante. Uma vez isso arranjado, as duas pessoas se entenderão. Para que as pessoas se entendam, é necessário e suficiente que falem a mesma língua. É isso mesmo? Veremos que não. Na verdade, para que se dê compreensão, mesmo em nível bastante elementar, é necessário que as pessoas tenham muito mais em comum que simplesmente uma língua. precisam ter em comum um grande número de informações, precisam pertencer a meios culturais semelhantes, precisam mesmo ter, até certo ponto, crenças comuns. Sem isso, a língua simplesmente deixa de funcionar enquanto instrumento de comunicação. Na verdade, a comunicação linguística é um processo bastante precário. Depende de tantos fatores que falham com muita frequência, para desânimo de muitos que ficam gemendo, por que é que ele não me entendeu? O problema é que o que a língua exprime é apenas uma parte do que se quer transmitir. Geralmente, se pensa no processo de comunicação como uma rua de mão única. A informação passa do falante para o ouvinte ou do autor para o leitor. Se fosse assim, a estrutura linguística teria de ser suficiente para veicular a mensagem. Porque, afinal de contas, a única coisa que o omissor realmente produz é um conjunto de sonhos ou de riscos no papel, organizado de acordo com as regras da língua. Mesmo assim, como vimos, depende de alguma coisa por parte do receptor a saber, o conhecimento das palavras e das regras da língua. Mas poderia ser só isso. E as coisas seriam muito mais simples. E também, talvez os seres humanos se entendessem melhor. Vamos ver um exemplo. Veja o sintagma As Gramáticas de Mário Quintana. O que significa isso? E, em especial, que tipo de relação exprime a preposição D? Evidentemente, D exprime posse. E o sintagma equivale a As gravatas que pertencem a Mário Quintana. Digamos que o sintagma fosse as gravatas de Pierre Cardin. Agora, para alguém que sabe quem é Pierre Cardin, a relação expressa pela preposição D já não precisa ser de posse. Na verdade, é mais provável que se entenda como autoria, isto é, as gravatas criadas por Pierre Cardin. Ora, a preposição é a mesma nos dois casos. De onde vem essa diferença e significado? Simplesmente do que sabemos sobre Mário Quintana, um poeta, e sobre Pierre Cardin, um estilista de moda. Se a situação é essa, não faz sentido perguntar se o significado da preposição D é de posse ou autoria. Será posse ou autoria, de acordo com o que soubermos nos diversos objetos ou pessoas mencionadas. A partir, então, da leitura do texto, nós temos algumas questões para responder. Com base na leitura do fragmento, justifique a afirmação do autor de que não bate saber uma língua para entendê-la. Aqui nós precisamos entender que, para que haja comunicação, não bate saber uma língua, apesar de transmitirmos ideias por meio dessas línguas. Há necessidade da ativação de conhecimentos de mundo e de que esses conhecimentos sejam compartilhados pelo grupo social. Como no exemplo dado no texto, as gravatas de Mário Quintana. Então, essa preposição D é da ideia de posse. E a gente sabe que Mário Quintana, pelo nosso conhecimento de mundo, é um poeta. Agora, as gravatas de Pierre Cardin, por sabermos que Pierre Cardin é estilista, nós não vamos entender esse D com a ideia de posse, mas com a ideia de autoria. Ou seja, para entendermos a língua, não basta termos conhecimento só da própria língua. Precisamos ter um conhecimento de mundo. Precisamos ter um conhecimento das coisas do mundo. E esses conhecimentos precisam ser compartilhados entre aqueles que comunicam, aqueles que fazem parte de uma mesma situação de conhecimento, de comunicação, a fim de que eles possam se entender. A fim de que essas pessoas possam se entender. Na segunda questão, nós temos, você já estudou que o paralelismo estrutural é responsável pela presença de traços gramaticais comuns, da mesma ordem das palavras ou da mesma estrutura frássica em segmentos contextuais contíguos. Identifique no segundo parágrafo do texto um exemplo de paralelismo estrutural. Então, no segundo parágrafo, nós temos, é preciso, e aí nós temos várias orações iniciadas pela conjunção integrante que. Então, é preciso que as duas pessoas em questão conheçam a mesma língua, uma oração. Outra oração iniciada pela conjunção integrante que. Então, por que que nesse trecho aqui do segundo parágrafo existe um paralelismo, há um paralelismo estrutural? Porque as três orações são iniciadas da mesma forma pela conjunção integrante. Então, aí nós podemos dizer que essas três orações, né, essas três estruturas apresentam traços gramaticais comuns. Mesma ordem de palavras, tem a mesma estrutura frásica, tá? Então, por isso, há o paralelismo estrutural. Terceira questão. Então, observe o trecho seguinte e reconheça a figura de linguagem veiculada na parte em que se associa o processo de comunicação a uma rua de mão única. Então, o trecho é. O problema é que o que a língua exprime é apenas uma parte do que se quer transmitir. Geralmente, se pensa no processo de comunicação como uma rua de mão única. A informação passa do falante para o ouvinte ou do autor para o leitor. Então, aqui, a figura de linguagem é a metáfora, que consiste na alteração do sentido de uma palavra pelo acréscimo de um segundo significado por meio de uma relação de semelhança. Então, uma rua de mão única tem apenas uma direção. Então, a associação de uma rua de mão única à comunicação como mão única veicula a ideia de que a informação transita apenas no sentido falante para o ouvinte, o que é negado pelo autor do texto Mário Perini. Já que, nas interações, a informação ocorre em vias de mão dupla, do falante para o ouvinte e vice-versa. Ou seja, há uma interação entre esses sujeitos. Questão 4. Identifica o tipo de relação semântica expressa pelos encadeadores discursivos destacados nas frases seguintes. Letra A. Com isso, transmito determinada informação ao meu amigo. Em outras palavras, passo para a mente de outra pessoa uma ideia que estava originalmente em minha mente. Aqui, nós temos um operador de retificação, ou seja, de correção. É uma redefinição do conteúdo expresso na primeira parte do enunciado. É como se dissesse, ou seja, isto é, há uma redefinição, uma reelaboração do conteúdo expresso na primeira parte do enunciado. Letra B. Mesmo isso, como vimos, depende de alguma coisa por parte do receptor. A saber, o conhecimento das palavras e das regras da língua, mas poderia ser só isso. Se as coisas, e as coisas seriam muito mais simples. E também, talvez os seres humanos se entendessem melhor. Aqui, quando se diz a saber, nós temos um operador de exemplificação. Poderia ser, por exemplo, o conhecimento das palavras e das regras da língua. Então, nós temos um operador de exemplificação, que vai, então, exemplificar o que foi dito anteriormente. Questão 5. Então, aqui, nesse texto visual, nós temos um plano denotado, que é o sentido de língua. Uma imagem de uma pessoa, com a mão em uma roda. Esse seria o plano mais superficial. O plano, então, denotado. Já no plano conotado, que seria o sentido de discurso, a expressão uma mão na roda significa uma ajuda que uma pessoa presta à outra. Então, o sintagma, uma mão na roda, expressa ambiguidade, ou seja, um duplo sentido no plano, então, polissêmico. Continuando, então, essa revisão, nós temos um outro texto, agora extraído da revista Isto É, cujo título é Um último olhar para a Grécia. Seguir em qual direção? Partir por terra ou emprecar as embarcações que, a qualquer momento, podem ser engolidas pelo mar? Essas questões, mais que revoltarem imigrantes ilegais na União Europeia, os humilham e os armaguram desde a semana passada, quando entrou em vigor o controverso projeto de deportá-los da Grécia para a Turquia. Em troca, a Europa se comprometeu em acolher refugiados da Guerra Civil na Síria. Esses refugiados são economicamente ativos, buscam emprego e renda, ao contrário dos imigrantes que ilegalmente ingressam em território grego. A rigor, para tais imigrantes, o tratado significa pura e simplesmente a expulsão de mais um chão. O primeiro grupo de excluídos se compôs de 202 pessoas distribuídas em três embarcações. O segundo foi de incontáveis famílias que retomaram a pé o seu vai e vem. Na quinta-feira, sete, com o acordo entre a União Europeia e a Turquia já funcionando, foi admitida a necessidade de reformulação da Regra de Dublín, que prevê que cada imigrante peça asilo em seu país de entrada na União Europeia. Questão 6, relativa ao segundo texto. Há vários modos de se iniciar um parágrafo. Identifique justificando a sua resposta. Qual deles foi empregado no texto em análise? Aqui, nesse trecho, nós temos um parágrafo que começa com uma interrogação. Pergunta, seguir em qual direção? Partir por terra ou em precárias embarcações que a qualquer momento podem ser engolidas pelo mar? Então, o texto, um último olhar para a Grécia, é iniciado por duas perguntas. Logo depois se diz essas questões, mais que revoltarem imigrantes. Então, é um texto iniciado por duas interrogações, constituindo-se o seu desenvolvimento por considerações relativas, então, a essas perguntas. Questão 7, ainda relativa ao segundo texto. Observe o trecho a seguir. Partir por terra ou em precárias embarcações que a qualquer momento podem ser engolidas pelo mar? Reconheça o tipo de disjunção que se estabelece entre os fragmentos de texto ligados pela conjunção ou. Comente. Então, aqui nós temos uma disjunção lógica exclusiva. Ou você vai partir por terra ou você vai partir em precárias embarcações. Você não tem como partir nas duas situações ao mesmo tempo. Então, a relação lógica de disjunção pode ter um valor inclusivo ou fraco, que significa um e outro, ou seja, as duas possibilidades. É um valor exclusivo, forte, em que se exclui uma das proposições, como no exemplo aqui. Partir por terra ou em precárias embarcações. Há uma escolha. No caso em tela, então, nesse exemplo, partir por terra exclui a possibilidade de, no mesmo momento, partir em precárias embarcações. Por isso que é uma disjunção lógica exclusiva. Não há possibilidade das duas situações, por terra e por precárias embarcações. Uma exclui a outra. Questão 8. Identifique os referentes textuais das formas sublinhadas, reconhecendo a seguir o tipo de coesão referencial. Então, o trecho é. Seguir em qual direção? Partir por terra ou em precárias embarcações, que a qualquer momento podem ser engolidas pelo mar? Essas questões. Então, essas questões retomam as duas primeiras perguntas. Então, se retomam algo que já foi dito, nós temos aí uma coesão referencial anafórica. Continuando o texto. Essas questões, mais que revoltarem imigrantes ilegais na União Europeia, os humilham e os amarguram desde a semana passada, quando entrou em vigor o controverso projeto de deportá-los da Grécia para a Turquia. Então, os humilham quem? Os imigrantes ilegais. Os amarguram quem? Os imigrantes ilegais. E deportá-los quem? Os imigrantes ilegais da União Europeia. Então, esses três pronomes, eles estão retomando a expressão imigrantes ilegais na União Europeia. Trata-se também da coesão referencial anafórica. Em qualquer texto, além das informações explicitamente anunciadas, existem outras que ficam subentendidas ou pressupostas. No enunciado seguinte, sublinhamos o posto. Identifique seu pressuposto. Então, o enunciado é. Na quinta-feira 7, com o acordo entre a União Europeia e Turquia já funcionando, foi admitida a necessidade de reformulação da regra de Dublin, que prevê que cada imigrante peça asilo em seu país de entrada na União Europeia. Então, reformulação aqui é o posto. O que já foi feito, já é o que está aqui presente, né? Já está evidente aqui, explícito. Então, reformulação. Se há necessidade de reformulação, é porque já houve uma outra organização prévia, ou seja, uma formulação. Pressupostos são marcados linguisticamente. No caso aqui, o prefixo re indica que a ação foi realizada anteriormente. Não cabem nesta resposta as inferências relativas aqui à interpretação do texto. Por quê? Porque aqui nós temos um posto que há uma necessidade, foi admitida uma necessidade de reformulação de uma regra, e se foi admitida a necessidade de uma reformulação de uma regra, é sinal que antes já existia a formulação dessa regra. E agora, então, está sendo feita a reformulação. Então, o pressuposto é que já existia uma regra antes. Os textos visuais a seguir veiculam expressões populares muito usadas. Estabeleça a relação entre sentido de língua e sentido de discurso a partir dos textos visuais apresentados. Então, é a questão 10. Então, assim como o texto verbal, o texto não verbal, ou seja, o visual, também expressa sentidos e recria realidade, só que por meio de mecanismos distintos daqueles usados na linguagem verbal. Então, nos textos visuais propostos aqui nessa questão, as imagens se articulam de imediato ao sentido de língua, o denotado propriamente dito. Então, descascar um abacaxi e entrar pelo cano na segunda imagem. No entanto, essas imagens remetem o leitor para o segundo sentido, o sentido de discurso colotado ou figurado, que se sobrepõe ao primeiro ressignificando, a partir de nosso conhecimento de mundo, do nosso conhecimento real. Então, descascar abacaxi é uma tarefa árdua por causa dos espinhos da fruta. Então, no campo conotado, é comum ouvirmos essa expressão quando queremos nos referir a alguma tarefa difícil que nos é imposta. Agora, entrar pelo cano é difícil em sentido literal. Por extensão, em sentido de discurso, significa se dar mal em alguma atividade. Então, quando se diz que a pessoa entrou pelo cano, significa que ela se deu mal em alguma situação. Terceiro texto, então, desse exercício. Leio o texto seguinte, extraído da revista Planeta, para responder, então, as questões 11, 12 e 13. Luta pela sobrevivência. Uma das espécies mais ameaçadas do mundo pelo aquecimento global, os ursos polares já estão mudando sua rotina de casa para enfrentar as novas dificuldades. Em junho, os cientistas noruegueses viram esse animal, que tradicionalmente se alimentam de focas, comendo golfinhos. Habituais frequentadores do Ártico norueguês, durante o verão no hemisfério norte, os golfinhos nunca tinham sido vistos no inverno ou na primavera, estações em que ainda o mar está coberto com gelo marinho. Aparentemente, as novas espécies estão aparecendo na dieta dos ursos polares, devido ao aquecimento global, porque elas estão rumando para o norte, afirma John Ars, do Instituto Polar Norueguês, que fotografou as cenas e publicou um artigo sobre o tema na edição de junho da revista Polar Researches. Então, você já estudou os mecanismos linguísticos responsáveis pela coesão gramatical. Nesta questão, você vai responder a perguntas que envolvem a coesão lexical, que se realiza por meio de mecanismos de reiteração e de substituição. Então, identifique as substituições que recuperam os seguintes termos, ursos polares. Então, no texto nós temos ursos polares, sendo chamados de uma das espécies mais ameaçadas do mundo e por esses animais. A segunda palavra, golfinhos, são chamados de habituais frequentadores do Ártico Norueguês, novas espécies e por elas. Então, aqui nós temos habituais frequentadores do Ártico Norueguês e novas espécies. Essas expressões são expressões lexicais que fazem a substituição. O elas, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, fazendo a substituição aqui, porque elas estão rumando para o norte, aí já seria coesão gramatical, tá? Questão 12. Explica a substituição por hiperônimo e hipônimo, levando em conta a relação verão, inverno, primavera e estações, apresentada no texto. Então, a relação de hiperônimo e de hipônimo é uma relação de classe elementos. Nesse caso, nós vamos ter as estações do ano como hiperônimo, o título estações e hiperônimo. E os elementos que fazem parte, ou seja, os tipos de estação do ano vão ser considerados, então, os elementos dessa classe, que são, então, os hipônimos. Primavera, verão, outono, inverno. Então, a relação de hiperônimo e hipônimo é uma relação de classe, que é o que dá o nome à classe, e os elementos, então, são os hipônimos. Observe o fragmento em que se evidencia uma relação de causalidade e faça o que se pede. Então, o fragmento é Identifique a oração que indica a causa e a que indica a consequência. Então, a causa é porque estão rumando para o norte, a consequência, as novas espécies estão aparecendo na dieta dos ursos. Então, por eles estarem rumando para o norte, é que eles estão, então, aparecendo na dieta dos ursos polares. Então, aí, as novas espécies estão aparecendo na dieta dos ursos polares e é a consequência de eles estarem rumando para o norte, da causa de eles estarem rumando para o norte. Questão B. Reescreva o período substituindo a conjunção causal por outra, sem que o sentido seja alterado. E aqui, vocês podem substituir por qualquer conjunção que estabeleça essa ideia de causa. Então, nós poderíamos ter as novas espécies estão aparecendo na dieta dos ursos polares, já que estão rumando para o norte. As novas espécies estão aparecendo na dieta dos ursos polares, visto que estão rumando para o norte. As novas espécies estão aparecendo na dieta dos ursos polares, uma vez que estão rumando para o norte. E, em sentido amplo, causalidade em sentido amplo, poderíamos também utilizar algumas conjunções conclusivas, como como estão rumando para o norte. As novas espécies estão aparecendo na dieta dos ursos polares. Nesse caso, como estão rumando para o norte, as novas espécies estão aparecendo na dieta dos ursos polares. Nós temos aí uma conjunção ainda causal. Agora, vejam, as novas espécies estão rumando para o norte, logo estão aparecendo na dieta dos ursos polares. Esse logo já é uma conjunção conclusiva. E eu poderia utilizar outras. As novas espécies estão rumando para o norte, portanto, estão aparecendo na dieta dos ursos polares. Assim, estão aparecendo na dieta dos ursos polares. Por conseguinte, estão aparecendo na dieta dos ursos polares. Então, em sentido restrito, nós vamos utilizar aqui conjunções causais, como nós vimos, já que, visto que, uma vez que, como. São conjunções aqui empregadas no sentido restrito de expressão de causalidade. Agora, no sentido amplo, nós também podemos empregar conjunções que dão essa ideia de causalidade em sentido amplo, mas que são conjunções conclusivas, como portanto, logo, assim, por conseguinte, por isso, e outras conjunções conclusivas. Identifique o tipo de texto predominante no fragmento em análise e comente. Aqui, então, nós temos a questão 13 pedindo o tipo de texto de tipo de texto dominante. Vocês conhecem que já existem os tipos narrativo, descritivo, injuntivo, argumentativo e expositivo. Nesse trecho, então, nesse texto, nós temos o tipo expositivo, porque expõe fatos e elementos de informação. Observe a peça publicitária a seguir em que no mesmo texto mesclam-se a linguagem verbal e não verbal para responder as questões 14 e 15. Então, questão 14. Na mensagem vinculada pelo texto verbal, no dia dos namorados, seu corpo pede shopping tijuca, o foco, o relevo da mensagem se situa na data especial, dia dos namorados. Varia a colocação dos termos, dando ênfase ao que se pede. Ênfase no sujeito. Então, o sujeito é seu corpo. Então, eu posso começar. Seu corpo pede shopping tijuca no dia dos namorados ou seu corpo pede vírgula no dia dos namorados vírgula shopping tijuca. Então, a ênfase aí está no sujeito. Ênfase na ação. Pede shopping tijuca seu corpo no dia dos namorados. Então, a ênfase na ação, nós temos que começar, então, a oração pelo verbo pedir. Questão 15. Explique como a mensagem veiculada pelo texto não verbal, pelo texto visual, complementa e confirma, ratifica a mensagem veiculada pelo texto verbal. A imagem veiculada pelo texto visual, um coração formado pelo desenho de dois corpos, remete para o símbolo do amor, coração. Então, a mensagem visual, ou seja, a mensagem não verbal, complementa e ratifica, ou seja, confirma a mensagem veiculada pelas palavras, ou seja, pelo texto verbal.